Bem, bem, o plantão do Miki informa em edição extraordinária. Fala aí, irmão! É que acho que também não vai fazer o urambone. Caiu agora um avião em cima de um navio que estava fazendo num cruzeiro na Baía de Guanabara. Ah, que ocorre! Que ocorre! Que ocorre! Que ocorre! Tem que ver com uma vítima? Duas. Empresário do ramo de trambicagem e a sua esposa Abigail. Ele é arborístico? É, né? Ah, é verdade. Gente, é bigail, não era tal patroa, ex-patroa da mamãe? É essa aí mesmo, cheia de sobrenome aí, que eu não sei nem falar o nome. Outras informações daqui a pouco com o nosso plantão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, que loucura, meu Deus do céu! E agora? Quem vai contar pra mamãe? Eu não posso. Eu conto. Eu não tenho força. Sem estrutura vai isso. Mamãe. Fica calma, tá? Respira. Respira. Caiu um jatinho em cima do navio que a senhora ia viajar. E aí explodiu. Vem cá. Deixa. Deixa. Parece que do jeito que tu me segura já me deu sete herni aqui. Respira. 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 Olha aqui. O Mickey sabe de tudo. Ele que viu. Ele que mandou toda a notícia. Meu Deus do céu. Olha aqui. Não salvou nem a cabine que ia ficar. Não salvou? Nada, mamãe. Nada. Eu acho que uma ex-patroa sua. Ah, meu Deus. Qual? Não sei nem porque eu perguntei, que eu não gosto de nenhuma. Apigail. Ai, agora minha perna fraquejou. Meu Deus. O que foi? Você gostava dela? Não, porque agora eu tô com pena do diabo. Porque o inferno tá com nova direção. Mãe, eu tô com fome. Mas não tá mais com empregada, não. Eu sei, mãe. Tudo por culpa do meu pai. Que foi se misturada com empregada. Agora é pra tu ver, né? Como essa menina não tava necessitada. Que pra se misturar com moça é muita necessidade. Mas não muda de assunto, não, hein? Não muda de assunto. Porque a partir de hoje, se quer comer, vocês cozinham. Vocês tão ouvindo, né? Claro que a gente tá te ouvindo, né? A senhora tá gritando. E você se continuar respondendo, tira essas tuas facetas de porcelana que o Brasil vai ver dentro de tudo cavalado, hein? Olha só que a senhora vai me bater. E tu para de rir também, tá? Aí, ó. Eu sou transgênero. Ué? Quer dizer que ela já operou pra votar o negócio? Olha aqui, parou. Quem tinha que operar era tu. Que veio toda... É... Bagunçada. Olha aqui, mãe, que a gente quer que eu não sou feia. Tá? Eu só tô chateado. Mas então tu não tá chateado. Tá depressivo. E vão sair todo mundo agora! Quero? Por quê? Eu não quero mais ninguém aqui. Vai pra dentro. Vai pra dentro todo mundo. Eu quero ficar sozinha. Tu não anda mole, não, Brit. Tu não anda mole, não, Brit. Não anda, não. Oi, gracinha. Opa! Epa! Epa! Peraí! Peraí! Vê lá se você com essa faca aí vai cortar alguma coisa que vai te fazer falta depois. Mas sim, vai embora. Gracinha, vem cá. Eu gosto de ver você assim, nervosa, cheia de ciúme. Pega de ciúme. Me poupa. Sai daqui, vai, sai. Você quer que eu saia? Quero. Então eu vou sair. Não, não quero. Ah... Para de sair porque eu sou fraca. Para de sair porque eu sou fraca. Para. Sua quenga. Isso, me chama de quenga que eu gosto, vai. Quenga! Isso, me chama de cachorra, cachorra. Cachorra! Vaca! Não, vaca não que parece que eu tô gorda. Ué, então tá, vai. A campainha tá tocando aqui. Deixa eu abrir a sala, vai. Meu Deus, amigo, meu Deus! Pelo amor de... Olha, pelo amor de Deus, amigaiu. Pelo amor de Deus, some da minha vida. Pelo amor de Deus, eu não vou te fazer mal. Pelo amor de Deus, vou sair na vela de sete dias. Só me decida. Graça, cala a boca! Eu não morri, não, aqui. Eu não morri, não. Ah, meu Deus, sabia que a notícia não podia ser boa. Graça, que saudade. Que saudade da nossa amizade, das nossas conversas. Conversa, me larga. Fica essa molhada, me larga. Só falar comigo era pra me xingar. Vou mostrar pra vocês... O que é que é isso? Viu só? Reveu muito, viu só? Falta, não. Deve ser a coisa aqui. Será que eu gosto isso aqui? Será que eu gosto do xarinha? Ui, ui! Levanta, o curupira. Apa, porra. Festa rolando. Festa rolando? Filei aqui do nada. Pode prender esse daqui, ó. Por quê? É o meliante que tá portando o salsichão a ele? Não, portando excesso de feiura. Putinha, para de rir. Qual autoridade? Autoridade aqui. Desculpa. É, tu tá recebendo currículo? Eu tenho um filho meu que tem muito jeito pra policial. Não sei qual, mãe. Você, ó. Vive correndo atrás de vagabundo? Verdade. Ô, minha senhora. Nós vamos precisar dar uma olhadinha nessa geladeira da senhora aí. Então olha, querido. Se tá precisando, você pode olhar. Obrigado. Só não vai pegar minha água, porra. Aqui tá soltando. Pega água dela, não. Aliás, o único crime que você vai achar aí é a garrafa vazia de água, porque o putão do Moreira, meu marido, olha, não faz nada. Nem encheu uma garrafa de água. Eu encheu sim a porra do meu saco, puto velho! Gente, a polícia tá na casa. Queria agradecer e a compreensão de todo mundo. Pedir desculpa pelo transtorno, pelas palavras que foi anunciada. Se virem algum vendedor de salsichão aí, não deixem de nos comunicar. Ai, mãe, ai, mãe... Ai, porra! Ai, porra! Ai, porra! Ai, porra, porra! Olha, gente. Sabe o que eu fiz? Eu comi todos os salsichões que o Pablo estava vendendo aqui na festa. Salsichão? Ih, rapaz, agora você vê. Eu sou o Pablo. Não compro mais nesse fornecedor, não. Isso aí é cheio de salmonela, coisa ruim. Esteja preso. Roubo e venda de mercadoria roubada. Bota o azeite pra casa. Olha o meu filho. Que isso, que safado. Não faça que meus filhos são meus bens mais preciosos. Calma aí, o cacete. Que isso? Ele é forte. Meus filhos são meus bens mais preciosos. Cuidado, cuidado. Isso, beleza. Eu não acredito que eu vivi pra ouvir que eu sou um bem precioso. Seu maior bem. Benzeta seu. Olha, a moça tapetada. Mãe vai ter que dar um jeito de completar os selos. Meu Deus, o selo. Ai. Ai, meu Deus. Pobre, né, Malta? Me desculpa. Menina, o negócio é do selo. Ai, o negócio é do... Mãe, mãe, também não é motivo para pânico. Fica calma. Gente, cadê Vilso? Que tá aqui que ele falou. Mãe, gente, escuro feijão. Ai, chegou. Eu não gosto de ir no pé da casa dos outros. Nós tivemos bater um barro ali. Eita, cadê meu feijãozinho? Quer dizer, meu pedacinho de carne. Tum, tô. Meu baião de dois. Tum, tum, tum. Agora põe. Mostra o feijãozinho tropeiro. Fago isso. Ê, Graça. Ô, mãe, é. Vamos parar. Vamos sossegar a carteira que o namorado é meu, hein. Ah, é? Porra! O susto é meu, cacete. Eu leio de nada, curipira. Eu tava com a saudade do seu e a gostosa. Para, eu também. Gente, casal é tudo igual mesmo, né? Não, no caso deles é bem diferente. A cara diferencia. Pois fique sabendo a senhora, Dona Graça, que nós fez um perfil no Instagram. Não foi, bicho? Foi. E as pessoas comentam que nós é uma inspiração pros relacionamentos. Inspiração pros pessoal se manter soteiros, né? Não acredito. Vocês fizeram um perfil do casal? Mas, gente, é de graça. Cada um pode ter o seu, sabia? Aí, Maico, não entende as coisas. Ô, Maico, e a ciumeira que dá? Querido, o que é que é o seguinte? A pessoa entra na minha página que tu sabe que o povo é foco. Tem que dar em cima, dá em cima mesmo. Aí, ele clica na minha foto, aí ele vai lá direto pro direct. Aham. Direct pro hospital. Boa ideia, viu, Brit? Boa ideia. Boa ideia mesmo, querida. Assim, um já assusta e imagina dois, né? A gente não dá conta, né, viu? Olha aqui, Maico, você fica falando essas coisas porque você não tem uma pessoa pra falar no seu ouvido, assim, umas frases tipo assim, eu te amo. E ela quer ouvir, eu te amo, eu te pago. É, eu também. Ô, amor, sabe o que eu tava pensando? Mano, tive outra ideia. A gente podia fazer uma tatuagem junta. Tu tatuava a minha cara, eu tatuava a tua cara. Deus me livre e guarde. Você sabe o que é que eu faço tatuagem? Não vai pro céu, não, né, Brit? Ah... Que? Mas não tem essa preocupação, não, filho. Porque você já não vai mesmo, nem ela. Que chegou lá em cima, aí eu falo, desce lá embaixo. É que eu adorei. Eu entro. Eles ficam maltratando a gente, hein? Ele não dá conta... Aliás, se não parar que a rapaz faria, eu vou tatuar o meu 38 no lombo de vocês. Isso! Violência gratuita. Violência gratuita? Paga por ela. Eu posso ser viol... Tô brincando. Eu sou contra violência doméstica. Tá. Ai, a mãe fica gritando até me perdendo as contas de novo. Vamos lá. Noventa e seis... Noventa e oito. Noventa e nove... Ô, mãe, tu é muito engraçado. Obrigada. Ai, Guilherme, tu tá contando o quê? Os nomes que tu pegou no final de semana? Bem que podia ser, né? Que hora que eu peguei. Mas não, eu tô contando o dinheirinho aqui que eu vou lá hoje comprar um leite condensado. Vou fazer a alegria do pobre. Pra fazer um brigadeiro. Opa! Você podia comprar aquele leite condensado, aquele que passa no comercial toda hora. Sim, sim. Aquele que... Eu amo. Não! Vai! Não quero! Tu gosta? Eu não quero! Por quê? Ah, eu não quero estilete! Estilete? Estilete, ela quer dizer. Estilete, o perfume daquela... Olha aqui, eu não quero estilete. Aqui dentro dessa casa. Não! Não vai entrar. Este leite condensado não vai entrar. Eu concordo com mamãe. Quer dizer que esse leite é muito caro. Não, não é porque isso. É porque ele não tem selos. Ele não dá selos. Eu quero o leite condensado que dá selos. É aquele da marca do mercado. Não. E a gente tem que valorizar o que é nosso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, mãe, esse leite é muito ruim. Engraçado, você também é muito ruim. E um monte de pessoal usa. Ai, como você é desumana, mulher. Como você ousa falar assim com seu próprio filho, mãe? Poxa, logo eu que fui o enviado. Não, isso ele foi mesmo. Olha aqui. Eu senti que ela vai... Tomou um pouquinho de mim. O irmão de você. Não, o enviado tu foi. Porque, olha, e quando o Michael veio pequeno de Norte, que ele foi pedir uma papinha, foi quando eu descobri. Ele falou, agora uma papa. Ah, me dá uma papa de batata. Batata. Quando eu vi, eu falei, Ih, enviado. Eu gostei, mãe. Era meu sonho ter uma filha gay. Você realizou um sonho pra mim. Que bom, que bom. Felicidades. Agora, com licença, eu vou lá no mercadinho. Tchau, família. Vai, viado. Tchau, tchau, tchau. Ai, vamos de prisão lá mesmo, tá? Tá, vai. Vamos com um pé no palco no outro. É liganeste aí o tecido. Ô, amor. Ah, você estava pensando assim uma sugestão. Tu não acha que a gente, assim, devíamos ir para o meu quarto, porque a gente ficou um pouquinho mais a sós. Será? Às vezes eu fico assim, ó, paradinha, só esperando tu chegar. Quando tu menos esperar, tu já estará dentro. Eita. Que lindo. Você não fala o trem desse, não. Não. Ô, bitch. Já pensou, nós está lá dentro do quarto. De repente, chegou uma pessoa e abre a porta e pega nós no pulo. Nossa, quem vai dar um pulo vai ser a pessoa, né? Ah, por favor, ô... Ô, amor, não esqueça, né? Eu acho que depois a gente fazemos um negocinho. Então, beleza. Tá combinado. Tá combinado de fazer um negocinho escondida de mim? Ai, mãe, qual é o problema? Ô, amor, olha só. Eu tenho a minha individualidade. Carro de quê? Tu fica me contando as coisas que tu faz do sexo na comoreira? Claro, eu não faço sexo com o Moreira. E não quero, tá? Safadeza aqui, porque na minha época não tinha safadeza. Ah, tá. Não tinha, né, mãe? Tu teve 14 filhos. Eu imagino se tivesse. Safadeza era o nome da camisinha. E não tinha. Tá bom. Tá bom. Deixa eu começar com sua mãe aqui. Cuidado, hein? Eu quero começar com o tio, que tô preocupada com o filho. Não, eu posso até emprestar o meu quarto pra eles. Eu tô com uma king size ali com lençol gelado. É, que eu fico um pouco chateado que você maltrata demais a Brite, né, dona Graça? Não. Maltrata? Não. Eu trato meus filhos como se fosse rei. Por isso, o pessoal na comunidade fala, ih, olha ela aí com o rei na barriga. Então, eu não quero mais ouvir isso. Eu tô passando por um momento da minha vida, a minha geladeira tá igual igreja no carnaval. Não tem ninguém. Mentira, é sério que a geladeira da senhora tá vazia, ó. Por isso que você tá com essa carinha assim, né, Brite? Tá vazia. É, tô de fome. Eu quero que Deus seja minha voz, eu tô mentindo. O que que o senhor quer? Pede, pede que o seu germe aqui vai armar pra senhora. Você tem um lobo-guará? Ih, não tem. Mas só se encontrar um lobo-guará aqui nessa sala, não quer dentro do meu bolso. Então, fala pra merda. Mãe. Não, quem não quer um lobo-guará? Mãe. Você não tem nem dinheiro pra ajudar a porra da senhora? Não. Ô, mãe. Não, não, mamãe. Pelo amor de Deus. Vai, vai. Você não vai vir da minha cara, não. Eu vou ou não vou, tá? Não, você fica. Quer dizer que eu moro aqui, eu tenho o direito também de decidir ficar aqui dentro dessa casa, gente. Quem paga as contas sou eu, putinha. Vai ficar defendendo o homem agora? Aí põe o homem na tua cama. Vai querer que ele fala as... Ah, não. Não é que você vai ficar rindo de mim, não. Eu vou completar esse amo. Ou eu não me chamo Maria da Graça Xuxa Meneghel. Oi. Oi, Sarah. Falou de fogo. Olha quem chega aí, a tocha. Vocês não sabem o que eu ganhei. Ah, tu não vai falar que ganhou um filho. Pelo amor de Deus, eu me bastei. Pensei que a chubaqueira fosse ser uma ficada, veio uma facada. A sorte que agora eu coloquei ela na creche, ela tá fazendo formas de ométricos e triângulos. Ai, mãe, pelo amor de Deus, para de reclamar. Ganhei um presente carésimo de um boy que eu tô ficando. Ah, ficando. É, tá ficando. Deu match. Ah, é match, 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 match. É. Match, match todos os dias, né? Deixa eu ver se o presente. Dá licença. Chega com carinho, hein? Meu Deus. Gente, que linda. Olha. Que bonitinho. Tem o cor de baixo. Nossa. Ficaria linda em mim. Não. É da marca que eu trabalho. Olha. É. Aqui, ó. Jeans feita à mão. Por favor, me empresta essa calça, Sarah. Só uma vez. É? Cara, se eu coloco uma calça dessa, eu vou parecer a Jerry Beach esfirando a passarela. Amor, é só uma calça jeans, né? É uma lâmpada mágica, não. Ah, ela falou de lâmpada mágica, tu não entende, né? Falar do teu irmão, porque... Ah, vive se esfregando com gêmeos. É verdade. Querida, não é gêmeos. É gêmeo da lâmpada. Não. No caso, seu irmão é gêmeo, sim. Porque ele se esfrega no Richard Richardson. Aqui, os eletricistas. O quê? Filho da Edilice, da Edilema? Aham. O irmão que dá coisa com o menino. Com o Ronivaldo? Com o Ronivaldo com o Ronival. Ah, né? Não. Aqui, ó. Eu não esqueci disso, não. Quero saber qual é o preço dessa calça. Ela é meio artesanal, né? Tem um trabalho artesanal. No mercado, ela tá mais ou menos... Papo de mil reais. Quê? Mil reais? Gente, mas mamãe é um cédico. Mirço! Oi, amor. Mirço, vem cá me ajudar, viu? Pelo amor de Deus. Ei, Sarah. Eu sou fêmea. No trem. Um, dois, três. Olha aí, ó. Ei, pavô, pavô. Calma, calma. Nossa, assusta dois. Meu Deus. Olha aqui. Ai, mãe, coitada. Agora que eu acordei do sonho. Porque eu tive um sonho... Eu não sei se é real. Mas eu tive um sonho que a calça era mil real, que eu desmaiava e isso tudo aconteceu. Não, não. Acabou de acontecer. Meu Deus do céu. Eu vou... Eu já... Olha... Como é que eles são cretinos? Essa fábrica que eu tô costurando, eu costuro 30 peças pra eles. 30. E eles me pagam nem o valor de metade de uma. Gente, mas que absurdo, né? Eu vou atrás das leis trabalhistas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou costurar umas 37 calças. Eu vou pegar as sete calças que sobrar. E eu vou faturar em cima disso. Eu não vou dar mole pra eles. Não faço isso. É porque eu sou boa de cálculo. É, só te colocar o renal, né, mãe? De vez em quando tem uma pedra aí. Olha o pedregulho que eu pari. Ai! Não fica assim não, viu, Brit? Você é uma pedra bruta. Mas eu vou lember você tanto que eu vou te lapidar. Você vai virar um diamante. Vai acabar tua língua, né? Tem que virar diamante, essa torre. Eu vou conseguir. Eu vou fazer tudo numa fábrica. Vai ser passo a passo. Vai ser justinho por tintinho. Isso. Mãe, não fica contando suas histórias na frente do Wilson, não, amor. Você não é da família, não. Agora que eu me lembrei. É. Foda. Você já viu só o porra? Não, 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 não. Ô, Wilson, vai pro banheiro, quer teu lugar. Mãe? Mãe? Por que você fala isso com teu gênero? Caraca, mãe. Mas também, limite. Olha aqui. Só um chuchinho que eu vou falar um negócio pra tu rimar antes. Se você for trazer Wilson aqui na hora de almoço, me traga com frango assado. Essa é a pior posição no mercado imobiliário, sabia? Só pensa nisso, né? O quê? Só pensa sacanagem, né? Com quem que tu aprendeu isso? Com quem? Eu vou ali na Praia da Barra. Pegar um sol. Na praia? Na Barra? Você vai voltar aqui pra Barra da Calça. Vai costurar todo mundo costurando comigo. Não, não. Não vou não, mãe. Todo mundo! Não vou não. É isso que eu fico irritado quando me malcria. E aí? Olha! A gente vai no caso de que tu tem que descansar que tu ainda não tá bem, hein? Por que que não tá bem? Eu tô ótimo! Ai, pelo amor de Deus, gente! Isso é muito pesado. Isso é munguiche. Faz alguma coisa, joga água. Não precisa! Eu sei uma técnica infarível. Eu não vou aguentar. Olha eu! Meu Deus, eu quase morri e eu encontrei com o São Pedro. E ele me falou, vem mais chuva. Mais chuva! Gente, agora eu sou a dona do pedaço, tá? Eu estou virando uma empresária do ramo da beleza. Ai, Maiko, o meu sonho sempre foi ser uma empresária do ramo da beleza. Filha, você não pode ser do ramo... É, pra você é ramo do susto, tá? Não entendi. Posso te explicar. Vira de costa. Oi, Maiko. Olha pra mamãe. Burra! Viu? Agora ficou tudo claro. Imagina. Minha mãe, ela nunca incentiva, sabe? A gente vai pegar esse guarda-chuva e enfiar no teu óleo. Ai! Vai embora daqui. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Ah, parece que não chegou a esse garoto, nada. Vai antes que ela faça isso, desculpe. Não sabe nem dançar? Fez, meu lindo! Espera, né? Esqueça muito garoto. A porta do garoto... Ai, porra! 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 Meu Deus! Meu Deus! Pai! A gente se assusta de verdade! Ai, que susto, Britney! Olha, mãe, eu vou te falar um negócio. Estou muito cansada. Sabia? Dá pra ver na minha cara, né? Dá pra ver mesmo. Essa cara de sempre, né? De cansada. Não, de feia. Oi. Britney. Britney, onde é que você tá? Na cadeia. Você foi presa? Quem me deram. Tu tá louca? Troca de amor. Que que é isso que palhaçada é essa, Britney? Que que tá acontecendo que palhaçada é essa? É que a Britney tá se misturando com o bandido e tá virando bandidinha também. Ai, mentira! Cadê meu telefone? Tá com o meu homem! Meu Deus! Mãe! 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 Calma, Maicon! Calma, Maicon! Meu Deus do céu, o que que houve? O que que tá acontecendo? Ô, Britney, você tá vendo o que que você tá fazendo aqui dentro de casa? Eu vou lá pra rua pra não fazer uma besteira aqui hoje! Que besteira que tu vai fazer? Ei, por acaso tu vai me bater? Você tá batendo em mulher agora, ô covardinho! Ô machistinho de merda! Olha aqui, meu querido! Eu sou uma mulher empoderada! E pro teu governo, meu nome não é Britney, mas é pequeno porra! Meu Deus! Eu acho que tá tremendo! Eu acho que tá muito engraçado! Alô! Graça! Você de novo! Sai do meu pé! Não quero nada contigo! Já te avisei, pô! Eu só quero saber, Croft, quem é? Quem é a vagabunda que você tá pegando? Porque a hora que eu encontrar essa mulher, eu vou rapar com a cara dela no muro de chafisco! Fala quem é! Tá aqui, ó! É a sua filha, Sara Jane! Mãe! 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 Porra! Ai, dormi tão bem! Nada vai me desestabilizar! Que bom, que bom, querida! Porque a demônia da cachorra não apareceu e daqui a pouco a dona dela tá aqui pra buscar ela! Ai, só um instante! Ah, quem foi, querida? Mãe! 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 Meu Deus! Tch! Acabou? Olha eu! É rápido! Gente, eu tive um sonho horroroso, sabia? Eu tive um sonho que a Sara sumiu, aí que a dona dela, a dona Marcia, chegava e encontrava. Aí a gente fazia brite de cachorra, aí ela foi e a brite lá tinha. Isso tinha um tiro, aí eu disse que o tiro tinha que coisar. Posso te interromper um pouco nesse devaneio? Claro! Isso não foi sonho, querida? Aconteceu? E daqui a pouco... É porque assim, não abriram um circo aqui embaixo na comunidade? Ah, eu vi. É, amor, o dono tá encantado comigo. Me chamou pra trabalhar com ele. É mesmo? Coitado, hein? Que pra ser quem levar na corda-bomba eu tenho que segurar a vara, hein? Nossa... Ele me adorou, falou que eu sou uma pessoa muito transparente. A começar pelas roupas, né? Sara! Porra! 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 Sara! Me bota nesse circo aí, meu sonho! É seu sonho? Ai, Brite, não vai dar. Sabe por quê? Tem que ter talento. Ah, é? Talento da Brite tá na cara. Pra botar a merda no ventilador, vamos colocar, tá bom? Porque eu fiquei com um crebinho mototáxi. Eu peguei sim o Reginaldo, motorista do sub. Eu peguei também o Sr. Osvaldo, motorista da vó. Não, o Sr. Osvaldo, motorista da vó, eu não peguei porque ele falou que tinha um passeio pra Muriqui. Meu Deus do céu, gente! Isso é muita reveração pra um dia... Não, 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 não! Eu não tô me sentindo bem, acho que eu vou te manhar. Brite! Brite, vai! Brite, olha aqui! Meu Deus, eu sou horrível! Respira. Não era eu nesse esferno, hein? Era, era, Brite. Não, estou me sentindo bem, eu vou desmaiar. Ah, vai! Fala, Brite, fala! Olha eu! Meu Deus, gente, olha! Ai, que famatório é esse, pelo amor de Deus! Ai, gente, mas que famatório é esse, pelo amor de Deus! Ah! A dona da favela! É, a favela! Não, não tô conseguindo nem me concentrar nos meus estudos! O quê? Entra no Telecurso 2000? Tá achando o quê? Mulher de hoje tem que ser completa, tá? Não é só silicone, não. Tem que, ó, sabedoria. Tanto que tá bem incompleta, né? Que o silicone tá aí, agora a sabedoria tá no... Olha! Ai! Boa, mãe! É isso mesmo! Vambora! Vambora e não se mistura com essa jantária! 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 Ah, tá achando que ia ser madruga? Vá pra porra! Ó, e outra coisa que eu vou te dizer. Você, sim, devia ter sabedoria pra criar seus filhos, tá? E eu tenho, já mandei todos eles casar com os políticos. Políticos? É, que ganha dinheiro fácil. É, porque fica se aproveitando dos inocentes, né? E tu faz o quê com o canário, hein? Ah, vai! Ele que se aproveita do meu corpo, lindo! E é ruim de aproveitar que ele tem uma nesga de pinto! Vambora! Nem conhece ele? É isso mesmo! Que eu já venho tomando banho! Tu me... Esse, hein! Sua pirão! Vagabundo! Vá! Vá! Cara! Deixa o saco! É careta! É patético! Toda relação tem que ter uma apimentada! Gente, mas sempre sou eu que dou mais! Diz que eu peguei até a passiva, hein? O que é isso, mãe? Você tá metendo nas minhas intimidades? Não! Eu tô falando da pessoa que doa mais na passividade! Ah, tá! Eu tô tão desbaratinada que eu até entendi tudo errado! É isso mesmo, dona Graça! Ela sempre entende outra coisa, né, Maico? Uma vez eu falei pra ela assim... Dá na minha cara! Dá na minha cara! Dá na minha cara! Assim, um beijinho de amor, uma coisa... Ela virou a mão na minha cara! Assim, meu ouvido ficou zunido! Meu queixo fechado! Palhaça! Mãe, ela que disse... Bate, amor! Bate! Eu não falei! Eu não falei! Cara! Vai que negócio, hein? Agora virou uma modinha! Agora fica batendo na hora que tá fazendo amor! Ei, palhaçada! No dia desse que tô eu lá, quase na coisa do... Aí o homem foi... Dá, tá? Pode me dar entupida! Isso! Ai, quer dizer! Tá na minha cara, não! Ah, mas já! Eu adoro uma porradinha de amor! Se por algum acaso... Te baterem quando tá fazendo amor, eu não sei! Se a pessoa ela tá ralar, tá aqui empolgada! Vou fazer o homem! O homem tá aqui empolgado e ainda tá com os olhos fechados! Eu falei, porra! É Maria da Penha! Foi assim mesmo! Foi assim mesmo! Gente... Peraí! Ai, meu pai! Eu já tô namorando o Michael há um tempo, eu não lembro de ter visto você... É mesmo? Não! Ué! Gente, dá licença! Ele é igual vitrine de joalheria, vê com os olhos, sem tocar! É, 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 é! Pode deixar, fica à vontade! Eu não ligo, não! Tô aí! Mas eu ligo, tá? Eu ligo bem! Tá bom que isso aqui desses dois é que não prestam! Mãe! Me respeita, tá? Mas para! Para de ciúme! Não quer saber de ciúme! O que é isso? Para! Para você, sabe? Ai, quer saber? Eu preciso sair! Eu preciso sair! Calma, Michael! Calma, Michael! Eu não tenho nenhum espaço! Vem, Brito! Eu vou! Calma! Calma! Vale licença! Excuse me! O quê? Vem cá! Pode falar! Você não tem, assim, vontade de... Posar, né? De modelar, tirar umas fotos... Não, não, não! Não, o que é isso? Imagina, eu sou uma pessoa muito tímida, né, Graça? Não tenho nada! Não tenho nada! Não tenho nada! A Graça sabe disso! Meu filho me dá namorando com uma piranha, meu filho! Porque tu tá sendo uma vagabuna em cima do Claudio! Calma! Claudio! Calma! Reage, mana! É difícil, querida! É difícil! Nada agrada esse homem! Ele é muito exigente, o Darcy, sabe? Eu tô muito chateado mesmo! Mas eu vou mudar, Brit! Tu quer mudar? Eu quero! Então eu vou te dar uma dica! A clínica clandestina aqui da comunidade tá fazendo promoção! Não! Garoto fizeram um pacote baratinho de limpa-xiração! De silicone! Eu mesma fui lá! Quero dar um up na minha bereza! Faz isso rápido, viu! Gracinha, né, Maico? Tu tá se achando a rainha do gênero, né, Froze? Presta atenção, Fiona! Eu tô realmente precisando dar uma mudada, sabe? Sabe o que eu vou fazer? Quê? Eu vou botar peito! E eu vou ganhar uma irmã travesti! Não é novidade que ele quer? Não é coisa nova? Pois então eu vou ser radical, Brit! Ai, peraí, gente! Eu ouvi direito que vocês estão falando que as próteses estão em promoção? Meu Deus! Fala isso! Eu tô precisando trocar as minhas! Ô, Sueli, para de ser invejosa que você já tem peito e eu vou viver essa experiência pela primeira vez! Ah, mas o meu já tá muito apalpado! Preciso trocar! Que nojo! Sueli, pelo amor de Deus! Que que tá acontecendo aqui, hein? Tu vem aqui pra fora fazendo escândalo com essa piranha? Me deixa, mãe! Me deixa, tá? Me deixa que eu vou correr atrás dos meus sonhos! Tchau! Ah, eu sou piranha, é? É sim! É, se eu sou piranha, o crowd é o quê? Tu tá ensinando o quê de mim, minha querida? Que eu e o crowd é o quê? Eu sou a vaca! Eu não tô ensinando nada, até porque eu sei muito bem que o crowd tem bom gosto, né? Mas você fica em cima dele que nem um urubu na carniça! Tu quer ver tu virar uma carniça? Tu quer ver tu virar uma carniça? Que o urubu vai vir em cima de um tô? Eu quero! Tu quer ver? É, é ruim, só acho o crowd é uma pessoa boa! Por isso que eu gosto dele, o menino bo... Que tem um músculo, que... Que já tá com um short molinho, viu? Mói! Mói, para! Tá, maruca? Olha só, o Maico foi bem na anacrínica que eu rouca peito! É! Mentira! Foi! Meu Deus, como assim? Ele foi botar peito! Meu Deus do céu! É! Eu tô nervosa! Acho que... Vamos pra dentro! Eu? Tchau, senhora! Depois me conta! Tá! Vou te contar porra nenhuma! Quero saber, gente! Tu deixa a minha família que eu vou te botar um olho gordo com a minha chubaca, hein? Pelo amor de Deus! Tá ficando doida? Aê, vou começar meu expediente, hein, bro? Ah, é? Pra você que tivesse cabado de acabar, né? Fica na moral que minha colega tá aqui... Ah, é colega? Tu faz tudo dentro do quarto e ela se chama de colega! Tá estrapalando, tu não acha não? Também acho que tá estrapalando não! A cara de uma menina! Hein? Aê, deixa eu te falar uma parada! Se estiver construindo um negócio lá, me avisa! Me avisa que eu vou lá... Levantar o vergalhão pra você! Posso enfiar o vergalhão no seu tijolo... Pô, tu quer que eu enfiar o vergalhão, brother? Com a segurada você disse que era teu colega! Qual é o teu problema, meu irmão? Você não vai me encarar! Tá fazendo o quê, meu irmão? Tá fazendo o dedo tudo, bro? Marraia! Você não tá me vendo aqui, não? Você não tá me vendo aqui também, não? Marraia! Que que é eu, hein? Ué... O que que tá acontecendo aqui, ô garota? Qual é a garota? Qual é a garota? Qual é a garota? Qual é a graça? Tu não tem nada com ele, pô? Porque ele não quer. A hora que ele quer, ele me come! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tu ouviu? Eu tô com uma mediunidade forte. Eu não tô entendendo também! Encostou o espírito de uma vagabunda em mim. Pois é! Eu tô percebendo! Não tem nada a ver. Olha aqui, ó. Tu vê onde tu vai, hein? Eu vou embora! Tu vê onde tu coloca essa língua e tu não me aparece aqui com sapinho, hein? Eu não vou aparecer aqui com sapinho, é mais fácil aparecer com perereta, brother! Olha! Arraia! Vagabunda! Vagabunda! Eita porra! Congresso, vaga bunda! Para, mãe! Vagabundona! Eu tô com fome pra cacete, eu tô varado, pô! Tu tem maior varão... Êêê! Isso que eu tô entendendo! Sai daqui! Tá demais essa entidade! Meu Deus, que isso! Caboclo chupador, né? Ela é... Não, é... Caboclo madeira da... Só a vez que eu tô comendo um negocinho, hã? Eu fiz uma chubaca molho pardo e eu tô completamente louca, qual o meu negócio se a gente tá sozinha? Ih, 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 sou Brito. Tá dormindo. Tá dormindo de olho aberto? Sonombra. Olha assada, hein? Deixa. Não vai ter como, esquece, esquece de comer agora. É que no fundo eu tava querendo mudar meu encanamento, aí eu tava procurando o cano de PVC. Ai, a gente não se preocupa com o que come, né? Quando vai sair é um sofrimento. Então eu tava aí esse tempo todo? Tá, tô com prisão de ventre. É porque hoje no meu café da manhã não teve mamão, né? E eu sou muito refém dessa fruta. Ah, aqui ó, então você faz feira antes de vir pra cá. Cadê Michael? Foi virar travesti. Credo, você deixa isso ficar dentro de casa. É. Carranca! É pra espantar mal olhado. O que história é essa travesti? Cadê Michael? Eu quero meu homem. Olha, isso acho que vai ser um pouco mais difícil dele que alcançar. Por quê? Tá? Eu tô tentando, ué. Tá tentando, tá tentando. Então eu acho melhor tu tentar com a marraia ou com o Claudio? Com o Claudio não. Pode parar porque tem uma laje pra eu bater, eu preciso meter o pé, com licença. Ei, 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 ei. Oi. Então, eu, eu sei carregar saco. Oi? Saco de areia, ó. Maldade. Não, pode ficar tranquilo que do meu saco eu tomo conta mesmo. De areia. O saco é meu, eu dou conta. Tá bom. Vamos parar com esse negócio de saco. Quem tá ficando de saco é cheio, sou eu. Tá satisfeita? O que que eu ouvi? Tu tá satisfeita com o que tu fez? Tá ligado minha mulherzinha que tava aqui comigo, brother? Discutir com ela, passou um maluco, levou meu retroviso. E você deixou barato? Meu irmão. Meu irmão o quê? Primeiro que eu não tô falando contigo. Ai! Ai, chupa! Eu queria morder a orelha dele, mano. Aham. Ai, Jesus. Eu vou tirar lá do judô. Ai, família. Calma, mamãe. Calma. Tudo bem. Tá tudo muito dolorido ainda. Ai, meu Deus. Ai, me dói tudo. Eu acabei de colocar peito. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Para, meu Deus. Vai, meu Deus. Para com isso. Tu sabe que a mamãe é mó dramática. Mãe, olha eu. Meu Deus. Vai. Levanta, bicha. Quem desmaia sou eu. Vai pra porra. É! Quem diz maiaqueira, bicha, vai pra porra! E tu para de me remedar, Louro José! Cuidado! Olha aqui, o que é que oi, por que um peito só? Foi o que meu dinheiro deu, né? Olha aqui, eu vou nessa, tá, gente? Tá. Eu vou dar uma saída aí. Pejoque. Com licença. Maico, o que é isso, Maico? É meu peito pera. Pera, amor de Deus, Maico, não. Oi! Oi, Sarah. Falou de fogo, olha quem chega aí a taxa. Vocês não sabem o que eu ganhei, hein? Ah, tu não vai falar que ganhou um filho. Pelo amor de Deus, eu me baixa ter... Pensei que a chubaquina fosse ser uma ficada, veio uma facada. A sorte que agora eu coloquei ela na creche, ela tá fazendo formas geométricas e triângulos. Ai, mãe, pelo amor de Deus, para de reclamar! Ganhei um presente carésimo de um pai que eu tô ficando. Ah, ficando? É, tô ficando. Deu match. Ah, é match, 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 match. Match, match, todos os dias, né? Deixa eu ver esse presente, dá licença. Pega com carinho, hein? Meu Deus, gente, que linda! Que bonitinho, tem um córre de baixo. Ah, gente, de stronger. Olha, ficaria linda em mim. Não. É da marca que eu trabalho. É? Olha, cara. Aqui, ó, jeans feito à mão. Por favor, me empresta essa calça, Sarah, só uma vez. É? Cara, se eu coloco uma calça dessa, eu vou parecer a Jerry Beach esfirando na passarela. Amor, é só uma calça jeans, né? É uma lâmpada mágica, não. Ah, falou de lâmpada mágica, tu não entende, né? Falar do teu irmão, porque... Ah, vive se esfregando com gêmeos. É verdade. Querida, não é gêmeos, é gêmeo da lâmpada. Não, no caso, seu irmão é gêmeo, sim, porque ele se esfrega no Ricardo Richardson. Aqui, os eletricistas. O quê? Filho da Edilíase, da Edilíase, da Edilíase? Aham. O irmão da coisa com o menino. Com o Ronivaldo? Com o Ronivaldo com o Ronivaldo. Ah, né, não? É, aqui, ó. No banco do assunto completamente, que eu não esqueci disso, não. Quero saber qual é o preço dessa calça. Ela é meio artesanal, né, tem um trabalho artesanal. É, no mercado, ela tá mais ou menos, papo de mil reais. Quê? Mil reais? Ai, amor. Gente, mas mamãe não pede, pô. Pera aí. Calma. Mirso! Oi, amor. Mirso, vem cá me ajudar, viu? O que que aconteceu? Pelo amor de Deus. Quem, Sara? Oi, um, três. Um, dois, três. Olha aí. Oi, amor. Ei, por favor, por favor. Calma, calma. Nossa, assusta dois. Meu Deus. Olha aqui. Ai, mãe, coitada. Agora que eu acordei do sonho. Porque eu tive um sonho, eu não sei se é real, mas eu tive um sonho que a calça era mil real, que eu desmaiava e isso tudo aconteceu. Não, não. Acabou de acontecer. Meu Deus do céu. Eu vou... Eu já... Olha. Como é que eles são cretinos? Essa fábrica que eu tô costurando, eu costuro trinta peças pra eles, trinta. E eles me pagam nem o valor de metade de uma. Gente, mas que absurdo, né? Eu vou atrás das leis trabalhistas. Sabe o que eu vou fazer? Hum. Eu vou costurar umas trinta sete calças. Eu vou pegar as sete calças que sobraram. E eu vou faturar em cima disso. Eu não vou dar mole pra eles. Não faço isso. É porque eu sou bom de cálculo. É, só tu for cálculo renal, né, mãe? De vez em quando tem uma pedra aí. Olha o pedregulho que eu pari. Ai! Dona Graça, não fica assim não, viu, Brit? Você é uma pedra bruta, mas eu vou lember você tanto que outro te lapidar, você vai virar um diamante. Vai acabar a tua língua, né? Tem que virar diamante essa torre. Eu vou conseguir. Eu vou fazer tudo numa fábrica. Vai ser passo a passo. Vai ser chintinho por chintinho. Isso, mãe. Mãe, não fica contando suas histórias na frente do Wilson, não, amor. Você não é da família, não. Agora que eu me lembrei. É. Vamos embora. Tá? Você já avistou, pô? Não, não, não. Não, não, não. Ô, Wilson, vai pro banheiro. Que é teu lugar. Mãe? Mãe? Por que você fala isso pro seu zelo? Caraca, mãe. Mas também, limite. Olha aqui, eu vou dar... Olha aqui. Só um chuchinho que eu vou falar um negócio pra tu rirma antes. Se você for trazer Wilson aqui na hora de almoço, me traga com frango assado. Essa é a pior posição no mercado imobiliário, sabia? Só pensa isso, né? O quê? Só pensa a sacanagem, né? Por que tu aprendeu isso? Com quem? Eu vou ali na Praia da Barra pegar um sol. Na praia? Na barra? Você vai voltar aqui pra Barra da Calça. Vai costurar todo mundo costurando comigo. Não, não vou não, mãe. Todo mundo! Não vou não. É isso que eu fico irritado quando me malcria. Olha aí. Alô, alô, sol, sol. Olha o teste do sol. É a voz do vício. Que que é isso? A voz do vício. Você ouviu? Falou de Caio Castro? Pera aí, amor, que a tua graça e massa fera tá chegando. Não, aí é mais pra fera, né? Por favor. Ai, mãe, vamos lá ver, gente. Vamos lá. Não, vambora lá. Vambora. Meu Deus! Porra, porra! Para, mãe! Porra, que isso? Meu Deus do céu. É a sustaneja isso aqui? É live? Pera aí, graça. Ele pediu pra cantar aqui no meu bar, aí eu deixei, porque eu quero ver se eu consigo atrair mais clientes. Pelo visto, não adiantou, porque a outra tá lá ralando o pé, o outro tá cortando cenoura. Ô, bitch, eu preparei pra você essa música, viu, minha princesa? Deixa eu só dar o tom aqui, ó. Deixa eu dar o tom. Quero beber o mel de sua boca Pascar um beijo na sua cambaxia Quero embrenhar no meio da mata virgem com minha gatinha Estou apaixonada Gostou, Brice? Gostou? Eu mais que gostei, eu amei! Aqui, ó. Eu me arrepiei toda aqui, ó. De bel forró, chacurecido. Amei a surpresa. Até que ele canta bonitinho. A Deise tá se assanhando com os homens dos outros, ô, vaca. Ele canta bonitinho, mas a cara é de cão. Ô, mãe! Alô? Quem é? Oi, amor! Tava falando com você agora. Pois é mentirosa, hein? Como assim? Você tá perdido na comunidade? O quê? Não, eu não sei explicar, amor. Que que é? Peraí, eu tô perdido. Quem que é? Como que que é? Meu amor! Alô, eu sou Juliette. A garota do GPS. Sim, mantenha-se a esquerda e entro no beco da Alzira. Mande a Alzira e a merda. Sim. Veia, 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 veia. Veia, veia... Ai, meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que bom que você conseguiu chegar! Gente, deixa eu apresentar, esse aqui é o Caio Mariano. Caio Mariano, solteirão com a viçada. Tudo bom, Caio? Eu sou a garota do GPS, mas também sou a garota do tempo, porque é um tempo que eu não vejo nada na minha mata. Nossa senhora das pernas bambas, eu não tô acreditando. Eu sou seu fã demais, eu tô até tremendo aqui. Parou, já veio Caipira. Parou. É você mesmo? Gente do céu, ótimo falar que eu também canto umas modas, viu? Ah, você canta? Eu canto. Ele canta. É humilde, esse garota de uma humildade só. Ele não só canta como ele encanta. Sabe quem é esse? É Wilson. Isso aqui é o meu amor, a minha razão da minha assistite. Se vocês me permitem, não é pra me gambar não, mas assim, se eu puder cantar uma mosquinha pra você aqui, é que eu só preciso do pontapé pra deslanchar minha carreira, né? Não brinca. É, me dá aqui um negócio pra eu servir de apoio. Opa, tá na altura errado isso aqui. É, quase que eu... Um pontapé. Agora que eu vou um pontapé. Ai, eu também adoro você. Eu posso... Posso tirar uma foto? Claro. Não, não pode não. Vamos lá pra casa? Vamos? Vem. Não demora pra voltar. Ó, não fica fazendo esse buraco dos outros não, tá? Pode deixar que eu tire. Sou abusada. Abusada. Tá botando a mesma sombra que eu, por quê? Por quê? Eu te pego, hein? Calma. Não é um problema, sua puta. Ele não vai voltar, não. Eu te tiro essa foto. É de São Gonçalo, morra. Amém, amém.